Olá pessoas, aqui é o professor Ederaldo e nós vamos falar sobre um gênio, Leonardo da Vinci. Ele era um amante da natureza, um exímio desenhista, gostava de desenhar tudo o que via. Desenhou muito a anatomia do corpo humano durante sua vida. Ele nasceu em 15 de abril de 1452 no vilarejo de Vinci, por isso que o seu nome é Leonardo da Vinci. É um vilarejo que fica a 35 quilômetros de Florença. Leonardo hoje é conhecido pelas suas belas obras e misteriosas também, né? Mas Leonardo, ele foi muitas coisas, ele se ocupou de muitas coisas durante sua vida. Foi pintor, escultor, foi inventor, físico, químico, matemático, engenheiro, enfim, ele sabia fazer de tudo. E nessa aula aqui a gente vai falar sobre a carta de Leonardo da Vinci a Ludovico Esforça, o Duque de Milão, também conhecido como O Moro. Nessa carta, né, aqui tá a original, na verdade não é uma carta, é, imagine você que você quer conquistar um emprego e faz um currículo. Esse é o currículo de um gênio. Então a gente vai ver aqui nessa aula o currículo de um gênio. Aqui tá a introdução, né, Leonardo da Vinci aqui do lado. Leonardo, nessa primeira apresentação aqui das suas virtudes, ele fala sobre uma ponte móvel. Leonardo sugeriu pontes móveis, escadas cobertas, e até barcos de ataque, que causariam grande desordem entre os inimigos. Leonardo era muito conhecido como criador de máquinas bélicas, né, ele trabalhou para generais de Veneza, trabalhou para o Papa em Roma, né, o Papa Leão X, trabalhou para o Florentino, um psicopata lá chamado César Borja. Ele era muito requisitado, teve muitos patronos. Aqui, eu vou ilustrar para vocês aqui, ele também foi o percursor da metralhadora, né. Para Leonardo, a solução era construir armas com vários canos, que eram móveis, e criavam uma salva de artilharia antes de ser preciso recarregar. Em seu projeto mais espetacular, ele propôs 33 canos de calibre pequeno, divididos em três fileiras de onze. As fileiras eram montadas numa estrutura giratória. Depois do disparo da primeira fileira, a segunda e a terceira eram facilmente posicionadas. Enquanto isso, os canos eram recarregados, ou tinham tempo para resfriar. O invento foi um precursor da metralhadora moderna. É, porque na época, o grande problema das armas de fogo, era que demorava muito para ser recarregada. Então, tinha que ser lançado em grandes quantidades. Aqui, é a besta gigante, que ele usou para amedrontar, principalmente amedrontar os inimigos. De todas as criações de Leonardo, a mais assustadora era a besta gigante. Um colosso militar capaz de amedrontar o inimigo. Os detalhes que forneceu são fascinantes. A besta teria 42 bracha, ou 27 metros de diâmetro. Era feita com camadas de madeira fina, para aumentar a flexibilidade e poder de fogo. Muitos confundiram as linhas do eixo central com uma grande flecha. Mas a bolsa no final das cordas do arco, sugere que o projétil era uma pedra pesada, ou uma bomba em chamas. As linhas, na verdade, são uma rosca helicoidal, usada para armar a besta. Um bloco no meio era girado para frente, para prender as cordas. Um soldado puxava o arco para trás, usando a rosca. Para disparar, o soldado ou empurrava o bloco para baixo com um martelo, ou erguia as cordas com uma alavanca. Leonardo, ele usava psicologia na guerra. Ele acreditava que era mais interessante que o inimigo ficasse com medo e fugisse, do que ter que lutar e matar o inimigo várias vezes para ganhar a batalha. Então, todas as armas que ele inventava, ele tinha isso em mente. Aqui, também usando essa técnica de amedrontar o inimigo. Na Europa do século XV, o uso da pólvora mal começava. Mas os projetos de Da Vinci antecipavam peças de artilharia leve e pesada. Veículos blindados. E armas de múltiplos disparos. Uma tecnologia que só surgiu nos séculos XIX e XX. E as soluções que encontrou são exemplos de seu talento para a mecânica. Aqui vocês percebem que Da Vinci é atemporal. Ele estava muito à frente da sua época. Ele foi percursor de muitas coisas. E ele dizia que a mecânica era o paraíso de todas as ciências. Aqui, ele é um protótipo, um desenho dele dos navios. Para ele, não tinha problema. Podia ser a guerra na terra, na água. E no ar, ele inventou muitas coisas. Praquedas, maneiras de voar. Mas não é o caso agora. Aqui é só o exemplo de como um barco com um canhão para uma guerra na água. Da Vinci, um excelente arquiteto. Engenheiro civil, arquiteto. Ele conseguiria fazer facilmente túneis. E passar por baixo de rios. No caso de fugir ou de perseguir um inimigo. Aqui nós vamos ver outra coisa que é o carro coberto. Os tanques de guerra. Da Vinci também foi percursor. Mas, de todas as armas que Leonardo criou, nenhuma teria modificado as batalhas mais do que o invento hoje chamado tanque de Leonardo. Como muitos inventos de Leonardo, o tanque foi inspirado por uma criação da natureza. No caso, o casco da tartaruga. O exterior era reforçado com placas de metal e inclinado para desviar o fogo inimigo. Aberturas na lateral permitiam que os soldados no interior atirassem. Janelas semelhantes no alto davam ao comandante uma ampla visão do campo de batalha e permitia que orientasse o avanço do tanque. O tanque era impulsionado por oito homens que usavam manivelas para girar as rodas. Curiosamente, uma manivela girava em sentido contrário ao da outra, tornando o avanço impossível. Foi um erro de iniciante que alguém como Leonardo não teria cometido. Eu também acredito que Leonardo não teria cometido esse erro. Mas Leonardo, para que as invenções... Na época não tinha patente. Não tinha patente das invenções. Então, para que ninguém roubasse a invenção dele, o que ele fazia? Ele pode ter pegado e usado essa... Sabotado a sua própria invenção, para que ninguém roubasse a ideia. Para que a ideia fosse só dele e dos patronos que ele fosse trabalhar. Leonardo já tinha usado também a escrita invertida. O que era a escrita invertida? Ele tinha uma letra ilegível e escrevia no sentido da direita para a esquerda. Para quê? Para que ninguém roubasse os seus inventos. E para os curiosos tentarem ler também as frases e palavras que ele colocava. E vocês percebem também que esse tanque aí... Tudo que ele fazia, ele imitava da natureza. Como eu disse no início, ele era um amante da natureza. Aqui Leonardo disse ao Duque que ele podia fazer máquinas muito melhores do que as atuais. Aqui estão os dois canhões. Aqui nessas figuras a gente tem o Trabuco. O Trabuco colocava uma pedra bem pesada aqui, para quebrar as muralhas e as torres. E as catapultas, para você lançar objetos. Essa daqui é um pouco maior e essa catapulta aqui menor. São máquinas de guerra que também Leonardo inventava. Aqui está mostrando o quão bom ele era na arquitetura, né? Se na época que não tivesse guerra, ele podia estar fazendo arquitetura, fazia canais de rio. Aí Milão ele fez isso, né? Canalizar a água da cidade. Enfim, tinha várias utilidades. Agora aqui, duas obras famosíssimas dele. O Homem Vitruviano. Você percebe que o homem está inserido no quadrado. E também está inserido no círculo. Ou seja, você vê um desenho de proporção. E o mais interessante é que o centro de gravidade desse homem aqui é no umbigo dele. E o de trás, que é o mesmo homem, também é no umbigo dele. Então nós temos o centro de gravidade igual, tanto para o homem inserido no quadrado, quanto o inserido no círculo. Na Monalisa, se você olhar no horizonte, você vê que o lado esquerdo dela é mais baixo. Se você olhar a Monalisa à esquerda dela, você tem a impressão dela ser maior do que se você olhar à direita dela. E você também vê uma característica original do Leonardo no esfumato, que é essa pintura sombreada que, na época, ele que criou. E entre outras coisas, a Monalisa, também chamada de Gioconda, a Sorridente, ela é a obra, acredito que seja a obra mais famosa e mais cara do mundo. E ela é um retrato pequeno. Um retrato pequeno não é uma obra grande, que a gente imagina que seja uma obra grande, né? Não é pequena. Agora, nós temos uma obra que Leonardo, foi um sonho frustrado dele, ele não chegou a ver. Em 1966, um pesquisador americano fez uma descoberta surpreendente em Madrid. Dois cadernos de Leonardo desaparecidos há gerações. Neles, havia planos para um colosso renascentista. Uma estátua que mediria sete metros, quatro vezes a altura de um homem. E exigiria mais de oitenta toneladas de bronze fundido. Era o chamado Cavalo de Leonardo, o maior desafio artístico e técnico de sua carreira. 10 de setembro de 1999, o Cavalo de Leonardo finalmente foi inaugurado em Milão. Uma homenagem não só a Leonardo e a Charles Dent, mas a um legado criativo que uniu duas nações. Tem uma história longa, desde que Leonardo começou essa obra, morreu e não viu. Ele começou a obra do Cavalo em 1480. Depois de uma década, mais de uma década, em 1493, ele mostrou a obra em argila para o Duque. Aí o Duque providenciou bronze, ele ia fazer o Cavalo de bronze, 80 toneladas de bronze. Só que em 1494, o rei Carlos VIII, o rei francês, invadiu Milão e, para deixar a cidade em paz, ele pegou todo o bronze. O Duque teve que dar todo o bronze para ele, que ele usou para fazer canhão. E aí ficou sem bronze para fazer o Cavalo de Leonardo. Em 1499, os franceses voltaram e aí o Duque fugiu da cidade. E os soldados franceses destruíram o molde em argila do Cavalo de Leonardo. E Leonardo, vendo o sonho dele frustrado, escreveu no caderno, não falarei mais do Cavalo. Aí, depois de 500 anos, um escultor, o Charles Dante, ele começou a refazer o Cavalo de Leonardo. Só que ele morreu também, antes de ficar pronto. Mas outros continuaram e, em 1999, inaugurou. Então, se você for a Milão, você vai ver essa escultura maravilhosa aqui, o Cavalo de Leonardo. Da mesma maneira que no Rio tem o Cristo Redentor, Nova Iorque, você vai encontrar a Estatua de Liberdade. E Milão tem o Cavalo de Leonardo. E, por último aqui, outra criação de Leonardo. Ele foi o percursor disso daqui também. Em 1495, Leonardo exibiu um cavaleiro robótico em um dos cortejos do Duque. Ele sentava, levantava e erguia o visor do capacete, graças a um sistema de polias e cabos. Se você pensou que robô é coisa moderna, se enganou, né? Leonardo já tinha inventado. Ele, a partir de... Ele gostava muito dos relógios, das engrenagens, com o funcionamento dos relógios. Ele acreditava que uma ação levava a outra ação, as engrenagens. Usando as molas e as engrenagens, ele montou os robôs. Na época, a única finalidade dos robôs de Leonardo era entreter os patronos, né? Mas, tá aí, né? Esse homem além do tempo. Aqui estão as referências, né? De onde eu peguei o filme e a carta. Eu quero agradecer a todos pela atenção. Muito obrigado. Valeu! Obrigado. 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 Obrigado.